Morri na luz por Ti, morri pra Ti, pra Teu sangue, sim, perdi, posso Te salvar. Morri, morri na luz por Ti, que fazes Tu por mim. Morri, morri na luz por Ti, que fazes Tu por mim. Morri, morri na luz por ti. Vivi no mundo aí, com dor, pão de sabor. Sim, tudo fiz por ti e nasci teu Salvador Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim Sobri na cruz por ti, a fim de te salvar A vida consegui, que fazes tu por mim Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim Oferta, salvação dos altos céus, favor Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim